Bom, os temas relacionados à economia afetam diretamente o cidadão, o consumidor, o contribuinte brasileiro e a gente sempre traz algum aspecto disso toda semana aqui no painel eletrônico no quadro Economia Direta e a gente vai conversar então com o economista Fernando Gomes que vai falar para a gente sobre um desses temas que está em bastante discussão aqui na Câmara dos Deputados. Oi Fernando, tudo bem com você? Bom dia, Márcio, tudo bem? Bom dia aí para todo mundo que nos acompanha. Como você comentou, a gente tem um feriado pela frente. Eu peço desculpas por não estar de gravata elegante como você está hoje. Não que nada, Fernando, a sua postura já é de muita elegância, meu amigo. Eu sei que daqui a pouco você já está fugindo para o feriado, então dessa vez a gente passa. Na próxima semana, gravata, hein, Fernando? Na próxima semana, gravata. Obrigado, Márcio. Então, Fernando, teve essa medida provisória do governo federal aí que propõe uma série de medidas para estimular a aquisição de carros novos, de veículos automotores, mas também de caminhões, ônibus e vans. O objetivo é reduzir os preços ao consumidor final. Explica para a gente, Fernando, quais são os principais pontos dessa medida provisória? Pois é, Márcio, é isso mesmo. O governo já tinha anunciado que pretendia reduzir os impostos cobrados sobre os veículos com valor de até R$ 120 mil, de forma que as empresas que produzem esses veículos, tendo a redução de parte dos tributos que são cobrados sobre os veículos, pudessem também reduzir os preços para o consumidor final. Então, o governo tinha anunciado também que os impostos teriam essa redução pelo prazo de apenas 120 dias e que essa redução seria tomada com base em três critérios. O valor atual do veículo, ou seja, quanto mais barato for o carro, maior seria a redução do imposto. Sustentabilidade ecológica, né? Quanto menos o carro poluir, maior seria também a redução de tributos que ele receberia. E a quantidade de conteúdo nacional do carro, o que isso quer dizer? Que quanto mais peças e acessórios fabricados no Brasil para serem incorporados no carro, maior seria a redução tributária também, considerando esse veículo aí, considerando esse critério que a gente chama de nacionalização das peças. E depois desse anúncio preliminar, o Ministério da Fazenda também anunciou que iria ampliar o leque do apoio, incluindo junto com os carros de até 120 mil, caminhões e ônibus, né? A medida provisória foi editada ontem, como você disse, e o que que ela apresenta de imediato, né? A MP criou uma espécie de mecanismo de desconto nos preços que vai ser bancado com recursos vindos de créditos tributários. O governo deve bancar aí um bilhão e meio em créditos tributários para suportar esses descontos nos preços. Vão ser 500 milhões para veículos, 700 milhões para caminhões e 300 milhões para ônibus e vans. Como é que isso vai funcionar na prática, né? As montadoras vão receber do governo esses créditos tributários para oferecer esses descontos que vão ser abatidos diretamente no preço, no valor final dos veículos. Aqui é bom a gente destacar que a primeira ideia do governo era diminuir o preço do veículo por meio da isenção direta desses impostos aí, do Piscofins e do IPI. Então, não vai haver mais isenção, né? Via redução de impostos, o governo decidiu dar o desconto através desses créditos tributários para as concessionárias. Então, para os veículos com preço até 120 mil, o desconto pode variar entre 2 mil e 8 mil reais, de acordo com aqueles critérios que a gente falou antes de preço, sustentabilidade, conteúdo nacional. No caso dos caminhões, o desconto também vai variar entre 33 mil e 80 mil reais, sendo desconto máximo. E nos ônibus e vans, o desconto pode variar de 38 mil até 99 mil reais, quase 100 mil reais. Relembrando que o valor inicial total para a cobertura desse incentivo vai ser 1 bilhão e meio de reais, sendo 500 milhões para veículos, 700 milhões para caminhões e 300 milhões aí para ônibus e vans. Medida provisória vai valer por quatro meses, que é o prazo do programa, e ela depois tem que ser ratificada e aprovada aqui na Câmara e no Senado, como qualquer outra medida provisória. Perfeito, Fernando. Bom, mas explica melhor para a gente, Fernando, como é que funciona na prática esse mecanismo dos créditos tributários? O governo, então, ele vai abrir mão de uma receita, por exemplo. Como aconteceria se tivesse reduzido piscofins, por exemplo, ou IPI? Como é que vai funcionar, Fernando? Pois é, mas tem uma frase em inglês que em economia ela é uma verdade absoluta, né? There is no free lunch, que quer dizer, traduzindo para o português aí, que não tem almoço grátis, né? Então, se a gente está dando um desconto no valor dos carros, dos caminhões e dos ônibus, esse desconto tem que ser bancado por alguém, ele tem que ser pago por alguém e não vai ser pelas concessionárias, vai ser pelo governo, que na verdade somos todos nós que pagamos os impostos e que depois são usados pelo governo. Mas você tem formas diferentes de fazer isso, né? A redução ou isenção tributária na veia, diretamente, que a gente chama, que seria reduzir o valor do piscofins e do IPI que o governo tem a receber, é uma medida do ponto de vista contábil, na minha opinião, pior, porque seria abrir mão de imediato de uma receita tributária que iria entrar nos cofres públicos. Qual foi a solução encontrada pelo governo para amenizar esse efeito? Foi usar o mecanismo de créditos tributários. Como é que funciona esse mecanismo? Foram estabelecidos os valores dos descontos a serem dados em cada caso, usando como parâmetro aqueles mecanismos que a gente citou, né? Cunho social, que é o preço do veículo, né? Quanto mais barato, maior o desconto, sustentabilidade, conteúdo nacional das peças. E a partir desses critérios, o governo vai repassar para as empresas créditos tributários na mesma proporção dos descontos que essas empresas vão dar no preço final. E como é que essas empresas vão usar esses créditos tributários? Elas vão poder usar esses créditos para abater, para pagar impostos que elas têm com o governo. Então, o valor que a concessionária deixar de receber, ele vai ser coberto pela montadora, que depois vai receber esses créditos tributários e ela vai poder usar esses créditos para pagar tributos. Caso a empresa tenha mais crédito do que tributos a pagar, ela pode usar esses créditos para pagar tributos no futuro. Qual a vantagem para o governo, Márcio? Ele não abre mão da arrecadação de imediato, como era a proposta inicial. Então, o governo vai entregar esses créditos tributários para as empresas e elas vão usar impostos que elas teriam para pagar agora e também no futuro. Então, pode ser que elas tenham impostos, pode ser que elas não tenham impostos no valor total dos créditos e elas vão ter que esperar para usar o crédito mais à frente. O governo ganha tempo. É como se o governo, ao invés de dar isenção tributária de imediato, ele desse a isenção prolongada ao longo do tempo. Além disso, eu acho que vale a pena a gente lembrar também que, no caso dos caminhões e dos ônibus, o comprador vai precisar se desfazer do veículo que tiver mais de 20 anos para ter direito ao benefício. Então, ele tem que entregar esses veículos para reciclagem para ter direito ao desconto. Lembrando também, mais uma vez, que o programa é temporário, vai durar por quatro meses. Nos primeiros 15 dias da publicação da MP, as vendas dos automóveis com desconto vão ser exclusivas para pessoas físicas. Esse prazo pode ser estendido até 60 dias. Só depois desse prazo de 60 dias é que as vendas vão ser abertas para pessoas jurídicas comprarem os carros com desconto. Mais um ponto importante também aqui é que tem uma regra fiscal que tem que ser cumprida quando o governo abre mão de uma receita. Ele precisa indicar de onde é que vão vir os recursos para cobrir essa arrecadação que ele está abrindo mão. Esses recursos, ficou decidido, que vão vir da retomada de um imposto sobre o diesel. Então, vai ter uma reoneração, vai voltar a se cobrar 11 centavos em cima do diesel que é vendido em todo o país e ela vai ser feita em duas etapas, em setembro desse ano e em janeiro de 2024. E para quem tem realmente interesse em comprar um carro, um ônibus ou um caminhão nessas condições, Márcio, eu recomendaria entrar no site da Câmara, acessar a medida provisória que tratou desse assunto, para ver no detalhe os valores, as faixas de desconto, caso a caso, por tipo de veículo, para entender realmente no caso específico que a gente está comentando aqui. O site da Câmara todo mundo já sabe, né? Câmara.leg.br e a medida provisória é de 1.175 de 2023. Então, quem tem interesse, acessa lá, dá uma olhada na MP, vê o desconto passo a passo e vê se pode aí usufruir desse desconto aí. Perfeito. Você vai usar esse desconto, meu amigo Fernando Gomes? Márcio, eu só ando de Uber. Eu não tenho carro. Não é público atingido pela MP. Muito bem. Pois é, Fernando, ela é uma medida consensual ou tem críticas ainda a esse mecanismo encontrado pelo governo? Pois é, Márcio, esse é um tema interessante, né? A gente debateu esse tema aqui num programa da TV aqui chamado Expressão Nacional e foi bem explorado, né? Quando a gente fala em renúncia tributária para apoiar um determinado setor, é sempre um tema que divide opiniões, né? O primeiro ponto de debate relacionado a esse tipo de medida é por que se está apoiando um determinado setor e não outro setor ou outros, né? No caso em questão, o governo decidiu apoiar o setor de transportes, mas pode haver questionamentos no sentido de por que o governo não estaria apoiando, por exemplo, o setor de construção civil ou o setor de energia ou de saneamento ou por que não poderia estar dando algum tipo de benefício direto, por exemplo, para quem usa o transporte público, como eu, né? No preço das passagens, por exemplo. Então, esse é o primeiro ponto de polêmica em torno da medida. O governo argumenta que esse setor, o setor automotivo, ele estava com muita dificuldade, vendendo pouco, dando férias coletivas e até aí na iminência de fazer demissões. É um setor que emprega muita gente e que a medida é uma medida pontual de apenas quatro meses, que não é uma medida de longo prazo, como é o caso de algumas renúncias tributárias que a gente tem aí, que permanecem sendo renovadas todo ano, que estão aí há muito tempo. E também o governo, além de todos esses pontos que eu falei, argumenta também que existe um valor estipulado, o máximo que o governo vai apoiar é um bilhão e meio de reais, acabou o dinheiro, cessa o apoio e também por um prazo determinado, que é de quatro meses. Outro ponto polêmico, Márcio, relacionado aí às políticas que envolvem renúncias tributárias, é a medição de resultados, a aferição de resultados. Então, quando o governo decide abrir mão de um determinado setor, ele abre mão de recursos que foram arrecadados, cobrando impostos de toda a sociedade, de toda a população, e usa esses recursos para apoiar um determinado setor, com a expectativa de que esse setor gere um benefício para a sociedade maior do que aquele gasto que foi feito, do que os recursos que aquele setor ou que aquela empresa recebeu. Que resultados, que contrapartidas o governo espera? Pode ser a redução de desigualdades regionais, por exemplo, é razoável você pensar em uma medida que apoia a região norte para tentar diminuir as diferenças sociais e econômicas entre a região norte e a região sul ou sudeste, por exemplo. Outro benefício que se espera é a geração de empregos, ou pelo menos a manutenção dos empregos que existem. Então, quando o governo apoia uma empresa ou um setor, se espera que esse setor gere empregos para a população. Outra contrapartida que se espera é que essa empresa que é apoiada, ela invista em inovação, em tecnologia, em pesquisa, para se desenvolver mais, para desenvolver seus produtos de uma forma melhor e para dar uma formação melhor para os funcionários que trabalham ali. Então, essas são algumas das contrapartidas que o governo espera quando ele apoia uma empresa. E aí entra outro ponto de debate, mas que não é tão polêmico, pois já existe um certo consenso em relação a esse ponto. É que a gente não tem mecanismos de avaliação eficientes para ver se essas empresas ou se os setores que são apoiados, se eles estão realmente gerando benefícios para a sociedade depois de receberem o apoio do governo. Teve uma auditoria do TCU que foi feita para avaliar as políticas e os resultados dos benefícios tributários que foram concedidos a um determinado setor e essa auditoria concluiu o seguinte, que a política formulada para aquele setor apresentava vários problemas. Formulação sem objetivos concretos, sem metas definidas, sem indicadores firmes e sem um prazo determinado para terminar. E o tribunal aponta mais, que esses problemas decorrem de uma falta de diagnóstico prévio, ou seja, não foi feito um diagnóstico prévio adequado da situação e essa falta de diagnóstico levou à falta de metas, de indicadores para ver se os objetivos traçados para a política foram realmente atingidos. E isso vale praticamente para grande parte das políticas públicas que existem no Brasil e que são bancadas com isenções tributárias. Então, há um razoável consenso, Márcio, que o Brasil não tem instrumentos adequados para medir se os incentivos que se concedem realmente se revertem em benefício para a população e nem por quanto tempo um benefício deve ser mantido. Então, esses são alguns pontos de debate sobre esse assunto, que vai além dessa medida que o governo anunciou e que atinge, de certa forma, a grande maioria das políticas setoriais que são feitas no Brasil baseadas em renúncias tributárias. Não, perfeito. Bom, e a gente já tem visto, né, Fernando, que as montadoras já estão se mobilizando para se adequar a essa medida provisória, para buscar um acúmulo de vendas de veículos agora, nesse período em que essa medida provisória vai vigorar. Então, a gente vai continuar acompanhando também para ver se essa medida vai surtir efetivamente os efeitos desejados. Por enquanto, Fernando, obrigado para você, um bom feriado, e a gente se vê na próxima semana. Obrigado, Márcio, um abração para você, bom feriado, bom feriado aí para todo mundo que nos acompanha. Até mais. Até mais. Olha, e de gravata na semana que vem, viu, Fernando? Com certeza, pode deixar. Abraço. Grande abraço. E aí E aí